Olá, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse geladinho prestígio na casquinha de chocolate que com certeza vai ser campeão de vendas por aí, né gente? Tem como dar errado? Coco e chocolate, né? Todo mundo ama. E o melhor de tudo, receita econômica sem leite condensado e sem creme de leite. Antes de iniciar a receita, já deixa aí o seu like pra você não esquecer, tá bom? O like de vocês é super importante, me ajuda a estar aqui todos os dias compartilhando receita com vocês. E agora sim, vamos ao passo a passo. Vou começar fazendo a base que vai ser feita no liquidificador. Vou acrescentar 1 litro de leite integral, o meu está em temperatura ambiente porque eu sempre esqueço, gente, antes de gravar a receita de colocar pra gelar, mas se você quiser usar gelado é melhor ainda. 1 xícara de açúcar e se você preferir usar o leite condensado é só substituir o açúcar por uma caixinha de leite condensado, tá bom? Pra dar a cremosidade eu vou usar 5 colheres de sopa de leite em pó e quem não quiser usar o leite em pó pode usar uma caixinha de creme de leite. E agora nas minhas receitas de geladinho de coco eu tô gostando bastante de usar, principalmente no sabor prestígio, esse pó pra sorvete sabor coco branco. Gente, faz toda a diferença. E eu vou colocar 2 colheres de sopa desse pó pra sorvete. Se você não achar ou não quiser usar, você pode substituir por um vidrinho de leite de coco. E o pó pra sorvete, além de acentuar o sabor, ele dá cor, né, naquelas bases que precisam de cor, como por exemplo, morango, maracujá. E ele também ajuda na cremosidade. Por último, vou acrescentar 1 colher de sopa de liga neutra e vou bater por aproximadamente 2 minutinhos. Já bati, como vocês podem ver, quase não deu espuma e olha a cremosidade que fica. E vocês devem estar se perguntando, tá, mas você não vai colocar o coco? E é agora, gente, que eu vou colocar o coco ralado. Porque eu não gosto de bater o coco junto, né, eu gosto que a pessoa sinta mesmo aqueles pedaços de coco. E eu vou apenas acrescentar o coco aqui no liquidificador e vou misturar. Eu tô usando aqui 1 xícara de coco em flocos, que eu vou deixar passando aí na tela pra vocês qual que eu tô usando. Mas você pode usar o coco fresco, você pode usar aquele coco de saquinho, né, o úmido e adoçado, que também não tem problema. Eu só não recomendo vocês usar aquele que é muito seco. Esse coco em flocos, ele é maravilhoso pra fazer esse geladinho de prestígio, porque ele tem mesmo os flocos mais grossos, né. Então, dá pra sentir melhor e também aparece mais. Aqui eu tô usando 300 gramas de chocolate fracionado meio amargo. O chocolate fracionado, gente, ele é, na verdade, uma cobertura fracionada sabor chocolate, né. Ele é um pouco mais barato aí que o chocolate nobre e não necessita de fazer a temperagem. Ele você encontra naquelas barras de 1 kg nas confeitarias, lojas que vendem produtos pra confeitaria. Você também pode encontrar em lojas que vendem produtos pra festa, né, tipo balão, essas coisas, artigos de festa mesmo. O saquinho que eu vou usar é esse, de polietileno, de baixa densidade, no tamanho 6x24. E esse saquinho, gente, ele é aquele saquinho que pode ser aquecido, o saquinho que vai na seladora, tá. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra quem tiver interesse. Vale super a pena, gente, agiliza demais a produção, porque você só coloca o chocolate aqui dentro e derrete no micro-ondas ou em banho-maria. Aqui eu tô usando aquele funil, né, que eu fiz de garrafa pet, vou colocar 2 colheres de sopa dentro de cada saquinho de chocolate, tá. Que vai dar em torno aí de 30 gramas do chocolate. Caso você tenha balança e queira pesar, você pode colocar aí 30 gramas em cada saquinho. Eu coloco aqui uma quantidade aproximada, né, tô colocando 2 colheres, porque eu sei que nem todo mundo tem balança em casa. E é bem fácil de colocar o chocolate no saquinho, tá, gente. E, ó, vai ficar assim, cerca de 2 dedinhos de chocolate, tá, em cada saquinho. Vou fazer isso com os outros saquinhos e já volto pra mostrar pra vocês como que vai derreter ele na água, tá. Você vai precisar de um recipiente onde você consiga colocar os saquinhos, né, e colocar a ponta do saquinho pra fora, tá. Porque a ponta do saquinho, ela não pode ter contato com a água, porque a água, ela estraga o chocolate fracionado. Então, é só colocar no recipiente assim, ó, com a ponta pra fora. Muito fácil. Ou então, se você tiver micro-ondas, você pode pegar esse saquinho já com chocolate e colocar num prato e ir derretendo de 20 em 20 segundos no micro-ondas. Depois, é só colocar água quente. A água não precisa estar fervendo, mas ela tem que estar quente o suficiente pra gente conseguir derreter o chocolate. Não é necessário cobrir todo o saquinho com água. Vou colocar aqui, aproximadamente, só até a parte onde tem chocolate, tá bom? E aí, você vai mexendo, vai afundando o saquinho, que ele vai derreter rapidinho. E o bom de você fazer em banho-maria é que você deixa na água, então o chocolate não vai endurecer. Você vai tirando ali de um por um, já vai colocando a base e não corre risco do chocolate endurecer. E caso endureça, é só você aquecer mais um pouquinho de água e colocar que vai derreter novamente, sem problema nenhum. Aqui o chocolate já derreteu completamente. Agora é só espalhar delicadamente com os dedos, tá, pra não ficar muito marcado aí o saquinho. Vou encher os saquinhos com aproximadamente 130 ml. E toda vez que você for encher o saquinho, você dá uma misturadinha lá no liquidificador, né, pro coco não ficar só no fundo. Porque se você esquecer de misturar, vai acabar que alguns geladinhos vão ficar com coco e outros não vão ter. Vou terminar de encher aqui os saquinhos e já venho te mostrar o rendimento. Renderam 9 unidades, gente. Agora é só levar pra congelar e não fecha esse vídeo ainda, porque eu vou te mostrar o resultado dele congelado. E pra você que ainda não está sabendo, eu criei um grupo lá no Telegram. Um grupo onde vocês podem interagir, trocar experiências sobre venda de geladinho, sobre receitas de geladinho. E é um grupo também que onde sempre que eu posso, eu tô respondendo vocês por lá. Se você quiser participar, o link tá aqui no comentário fixado. E pra você que tá chegando agora e que ainda não sabe, nós temos vídeo no canal todos os dias. E são dois vídeos por dia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder as próximas receitas. E essa foi a receita de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e fiquem aí com o resultado final desse geladinho. Não esquece de deixar o seu like e também um comentário. E aí